Finalmente, Deus veio a ele em sua prisão. Como Paulo, como todos os demais, ele veio a ele. E ele usou o dom que ele tinha dado para tirá-lo dali. Isso mesmo, ele o tirou da sua prisão. O que ele fez? Tão logo ele o tirou da sua prisão. Foi lhe dado o poder pelo rei, seu rei, ao lado do qual se sentava, sob o qual ele estava. Ele foi trazido do cárcere e recebeu poder, de tal modo que o que quer que ele dissesse, tinha de acontecer. Amém. Em sua prisão, ele constantemente se lembrava que nasceu com um propósito. Ele ia se sentar ao lado de um rei. Todos os demais iam dobrar um joelho a ele. Sua visão lhe disse assim, Amém. Mas antes que sua visão pudesse ser completamente cumprida, ele teve de se tornar um prisioneiro. Amém. E então, ele se tornou um governante. E quando ele veio do seu cárcere e se tornou prisioneiro da palavra de Deus, de modo que só pudesse dizer o que Deus punha em sua boca para dizer, então Deus se moveu através dele. Ele tinha poder para prender os príncipes de faraó à vontade. Se disseres a este monte, move-te. Ele tinha poder para prender os príncipes de faraó. Quer fossem diáconos ou presbíteros, ou fossem os representantes de Estado, ou o que fossem. Ele dizia, Eu o prendo. E eles estavam presos. Era isto. Ele podia fazer isto conforme sua própria palavra, conforme lhe agradava. Amém. Glória a Deus. Só tenho mais cerca de três minutos para cumprir minha palavra. Agora, nós verificamos que ele se tornou prisioneiro de Deus, de prisioneiro do mundo, de Paulo, da mesma maneira, e Moisés, da mesma maneira, de prisioneiro do seu próprio pensamento, a prisioneiro de Deus. E quando saiu, ele tinha o poder de Deus. E quando se tornou Paulo, quando o velho pensamento de Moisés, ele o rendeu esse despio dele. Ele se tornou prisioneiro da palavra de Cristo. Só podia se mover onde quer. O irmão diz, Cristo? Ele teve, por maiores riquezas, o vitupério de Cristo do que aquelas do Egito. Assim, ele foi prisioneiro de Cristo, exatamente como Paulo.